Rapaz, eu vou te contar, viu, Aminho? Gostei tanto de trabalhar com o Trator que tamo de volta aqui pra mais um videozinho, hein, mano? Eita, mano, também curti demais, véi. Tô doido pra continuar o trabalho aqui, mano. Não quero nem que acabe o serviço, tá ligado? Tanto que eu tô gostando. É, galera, a gente gostou tanto. Eu sei que vocês curtiram pra caramba também os nossos novos brutos aqui da fazenda. Então a gente resolveu trazer mais um videozinho pra vocês com essas coisas lindas aqui que é nosso agora, né? Com tanto trabalho aí que a gente trabalhou no pesado aí, porra a gente ter uns grandões aqui na fazenda, hein, Stélio? É isso aí, cara. Top demais, mano. Galera, o Trator é nosso, se implementa, a gente tá aproveitando bastante ele, porque esses implementos você tá ligado, que a gente tem que devolver, né, Renan? Sim, mas vamos aproveitar, né? Galera, é o seguinte, a gente acabou toda metade do campo, já foi, tá? Tô mostrando aqui pra galera, inclusive. Já foi mais da metade do campo, Stélio, já você tá doido, homem. Ah, rendeu demais e olha que a gente não conseguiu nem trabalhar direito com ele, hein, Renan? Agora que a gente vai pegar firminho, mano, o dedo começo. Sim, então vamos fazer o seguinte, Stélio, vamos ver se a gente consegue terminar nesse vídeo ainda, mano, esse campo inteiro aqui. Cara, vamos tentar, mano, vamos tentar, mas eu acho que pra gente conseguir terminar, deixa eu olhar de cima. Eu posso estar enganado, mas eu acho que a gente tem que passar pelo menos, será, com uns 20 por hora? Vamos pôr, 20? Vamos colocar pra ver o que que dá, mano. Apesar de que falta bem pouco, cara, a grade é grande. Eu ponha 20 aqui, eu tava 18, galera, mas só que eu ponha 20. Como o nosso tratorzão aqui tá sobrando potência, né, mano? Vamos pôr 20 aqui e desce o pau na gradeação aqui do campo 9, né, mano? É isso aí, meu mano, a gente não pode deixar de esquecer também, ô, Renan, de falar pra galerinha o que que eles acharam dessa grade. Se compensa a gente comprar, pessoal, vocês curtiram? Vocês curtiram, né, comprem, porque eu gostei. Você curtiu, Renan? Sim, galera, cara, eu curti pra caramba, o tratorzão tá fazendo em força, né, porque... 900 CV pra uma grade de 500 aí, tá sobrando muito CV ainda. Inclusive, eu quero pedir a opinião da galera que não está e falou, deixa nos comentários, galera. Vocês acham que a gente compensa a gente comprar essa grade aqui? Então deixa nos comentários aí que a gente pode tá comprando. E quem sabe não é a nova aquisição da fazenda aqui uns dias, hein? Caraca, que bacana, hein, mano? Renan, não é nada exagerado, tá ligado? A grade é o tamanho certo pra esse trator e a gente tá com o campo muito grande, cara. Com aquela alta grade ia demorar demais, mano. Sim, em questão de alguns minutos, galera, a gente fez mais da metade do campo. Coisa que se a gente tivesse com nossos tratores lá em porte grande, mas não tão grande como esses aqui, a gente já não teria nem feito nem um quarto do negócio, né, Estelle? É, mano, a gente ia ralar bastante, viu, véi? Mas eu vou te falar pra você, Renan, além de render o serviço demais, mano, a gente trabalha até mais alegre, né, cara? Com certeza, né, mano? Com um brutão desse aqui que a gente trabalha alegre. Dá nem vontade de sair mais de dentro, hein, que não é isso aí que ele falou, ué? É, ué, não dá não, mano. A galerinha tá ligado que eu sou apaixonado na New Holland e o Renan gosta muito da case também, né, Renan? Eu tô ligado que você gosta. Ah, mano, eu curto bastante os maquinários da case, hein? Até porque eu tô sentindo falta da minha case e tem uma galerinha que também tá pedindo, hein? Top demais, mano. Eu sei que a parte de tratores são muito parecidos, Renan, é só de colheitadeira que eu sei que muda bastante, tá ligado? Uhum. A New Holland pra case, mas de trator são muito parecidos, véi. Cara, deixei uma falha ali, galera. Eu não quero deixar falha, mano. Calma aí. Não quero deixar falha, porque depois... Tá acionando o toque aí, né? Não, não é. Não é que tá acionando o toque, tá ligado? Eu não gosto de deixar falha, porque depois acaba atrapalhando o serviço. Você tem que voltar pra pegar. Então, já que a gente tá aqui, vamos voltar aqui pra pegar essa falha aqui, ó. É isso aí, meu mano. A gente tá com o tratorzão top, né? Tá com o implemento top. Tem que fazer serviço de qualidade, é ou não é? Sim, é. Até porque, galera, que nem eu falei, ele é bem articulado mesmo. Você vira um pouco, ele vira bastante. Então, tem que tomar cuidado com isso aí. Caraca, mano. Eu lembro da gente ralando com aquele... Eita, nossa senhora. Olha o tanto que ele virou. Eu lembro da gente ralando com o fiatão lá pra puxar o transbordo. Você lembra? Que ele não articulava quase nada. Nossa senhora. Olha isso aqui, mano. Agora eu fico me perguntando, galera. Eu acho que isso aqui deve puxar uns 30 transbordo daquele cheio de cana. Ou mais. Eu sei de uma coisa, Renan. Plantar com esse trator aqui deve ser muito louco, velho. Nossa, você imagina, velho. Nossa, mas vai ser muito bom, mano. Eu tô muito ansioso, velho. Não sei a galerinha. Não sei você, mas eu tô doido pra fazer esse serviço, mano. Também tá louco. Ô, Sérgio, eu vou fazer o seguinte, mano. Eu vou fazer, Renan, contornando o campo. Como você tá fazendo no GPS, que eu tô ligado. Então, pra não te atrapalhar, eu vou contornar o campo, tá? Mano, tu que sabe, velho. Se você quiser pegar um wait pro meio também, fica à vontade, viu, mano. Comigo não tem erro, não. Eu acho que eu vou levar só mais um aqui. Vou levar só mais um aqui. Eu vou abrir um wait novo aqui, então, galera. Já que o Estelle deu ordem, hein. Deu ordem não, deixou, né? Porque a ordem aqui é quem manda nós dois. Então eu não tenho que falar nada. Preguiça, você tá ligado que eu não tô, Renan? Porque num tratorzão desse aqui, mano, você acha que eu vou achar ruim de dirigir? Capaz, velho. Tomou na maior alegria aqui. É, lógico, né? Rende muito, né? Agora, se fosse aqueles outros lá, ia ser bem diferente, né, mano? É, mano, eu gosto também, tá ligado? Não vou desfazer dos tratorzinhos que ajudou a gente tanto, mas... É, galera, é devolução, né, mano? Vocês estão ligados, velho? Vamos virar aqui, então, galera. Vamos fazer um waitão aqui. Vamos pegar um wait aqui, mais ou menos, aqui. Vamos abrir um wait pra gente aqui agora. Pra gente trabalhar sossegado, galera. Vamos ver onde que a gente pode tirar, mais ou menos, aqui. Vou tirar no make, tá, mano? Positivo, mano. Fica à vontade, Renan. Pô, aperta Alt X, Renan, e vê onde que o GPS vai fazer o primeiro wait, pô. Eu sei que se você clicar naquela configuração que eu fiz, se você apertar Ctrl S, se você clicar naquele IMP, tá ligado? Você vai pegar a minha configuração de GPS, ela tá certa. O meu também já fiz aqui, ó. O meu tá em 180 graus. Positivo, então, mano. Tamo trabalhando a 20 por hora aqui, bem sossegado. Olha isso, galera. Olha o tamanho disso aqui, mano. Mano, olha lá, olhando-se lá na frente, Renan. Dá uma olhada na câmera de fora e olha lá no que eu tô. Que top, mano. Cadê você? Olha isso. Olha o tamanho. Olha o tamanho, mano. Você tá louco. É muita alegria isso aqui, galera. É, mano. Uma coisa que eu tava pensando aqui, Renan, que já que a gente tem esses trator aqui, a gente tem que dar uma olhada no nosso estoque algum daqueles trator. A gente pode fazer uma troca deles, mano. A gente tem que ver o que a gente precisa ou não, tá ligado? Sim, sim. É, eu pensei bastante nisso aí. Inclusive, a gente tem que ver também alguns trator que inclusive tá alugado até hoje aí, né? E pegar e ver se a gente vai comprar ele pra fazenda ou se a gente vai trocar, tá ligado? A gente tem bastante trator alugado, eu acho que é só o massa e menor que tá alugado, não é? Não, tem alguns outros que implementam alugado também, amigo. É verdade. Não, você falou trator. Implemento, eu sei que nós temos. Implemento, eu tenho bastante, não é pouco não. Aham. Depois a gente vê que a gente devolve. E eu acho que um daqueles trator a gente vai poder vender, viu, Renan? A gente deixa dois trator médio na fazenda e dois trator grandes, tá ligado? E um a gente pode vender. Aham. Não sei qual, mas um a gente pode vender. Galera, tá ficando uma falinha ali, ó. Eu acho que tem que ajeitar o GPS, hein? Eu acho que a gente tem que corrigir. É, por isso, eu falei que você colocou a minha configuração, homem. Não dá nada, não. A gente passa ele depois e pega aquela falinha ali e já era. É, vê se depois vai começar a fazer falha. Se caso fazer mais uma falha, aí você tem que deixar o GPS. Sim, sim. Aí eu faço no manual mesmo aqui. E aí fica um pouco mais interessante também, né? É, porque passar uma grade... Sim, passar uma grade desse tamanho por causa de uma fileirinha daquele ali não tem cabimento, né, mano? É gastar combustível à toa, homem. É, e como deve gastar isso aqui, hein? É, homem, a coisa é feia, viu, mano? Deve gastar muito. Pesquisa na vida real pra você ver quantos de combustível cabe num tanque desse aqui, Renan? É muita coisa. Eu não vou lembrar agora, mano. Mas eu acho que passa das casas dos mil, tá ligado? Vitros. Você tá doido, homem? Você tá maluco? Eu posso estar falando besteira pra você, mas uma vez que eu vi um vídeo do João Peorobon, ele falou certinho disso aqui, Renan. Ele mostrou certinho a litragem e as coisas. Ah, nem ferrando, velho. O negócio é grande, viu, mano? Mil litros? Eu vou te falar que você leva o poço junto com o trator. Mil litros? Sério, isso? O negócio é grande. Depois a gente vê certinho e a gente fala pro pessoal, tá ligado? A gente corrige. Mas eu acredito que, se não for isso, tá chegando perto. Bom, galera. Vamos testar aqui de novo o nosso GPS? Acabei mexendo no negocinho ali que eu acho que agora vai dar certo. Não sei se o pessoal tá meio tonto aí, pessoal. Porque eu tô indo na câmera de fora e dentro toda hora. Mas o importante é que importa. Renan, tá deixando falha. Cancela isso aqui. Vamos lá no zóio aqui mesmo, que é minho. Já perdi a vontade de usar o GPS já. Quando o implemento é igual assim, Renan, dá pra gente usar a mesma configuração, tá ligado? Eu configuro e você só clica duas vezes lá e fica salvo. Aham. Ah, vamos usar o GPS mesmo aqui. O GPS não. O GPS óio que eu sempre falo. Que é melhor. Às vezes a gente fica muito tempo configurando o GPS ali, outra coisa ali. Acaba se confundindo tudo e acaba fazendo o caquinha que eu fiz agora. E aí, danas tudo. É, o próximo serviço não erra não. Aí você tá ligado que a configuração é a mesma. É só clicar duas vezes. Aí já é. Eu sempre esqueço, cara, que a gente tá setado em uma velocidade aqui. E eu piso fundo lá no pedal e o negócio vai lá mais pra 20 dias por hora, tá ligado? Eita, nóis. Mas aí, mano, parece que o negócio puxa, né? Tem brutalidade. O negócio é forte, dá vontade de usar tudo mesmo. Sim, se puxar, arrebenta tudo isso aqui, rapaz. É muito forte. Eu acho que se a gente quiser terminar isso aqui, a gente vai ter que acelerar mais um pouco. O que você acha? Ou será que dá pra gente terminar? Vou pôr 24 aqui então, teu número. 4? 24. Ah. Põe teu número aqui. Não vou pôr 24 não, vou pôr 23 ou 25. Vou pôr 23, aí. Nada de 24. Ele não quis pôr 24. Sabe o que é o número dele, galera? Vocês tão vendo? Não, nada desse número não, homem. Mas vai onde, homem? O que é que tem a ver o número? Não vou pôr 24, não, não, não. Não quero. Aí virou o naô aqui, ué. Não, não pode. Mas, homem, nós temos que arrumar essa grada aqui, senão eu vou comprar. Eu toda hora tô pisando no fundo, lá embaixo, pra o negócio andar, tá ligado? É, logo, logo é costume, mano. Tamo quase, hein? Tá quase acabando. Esse eito aqui eu acredito que será, mas deixa eu ver. O pior é que eu acho que eu vou passar duas passaginhas aqui e ele vai ficar uma falinha bem pequenininha. Mas não tem problema, né, galera? Qualquer coisa, depois, se ficar alguma coisinha pequenininha, Renan, a gente pega os outros tratores e conserta. Sim, pode ser, mano. Porque nem compensa, né, passar com isso aqui. Ah, não compensa não. É muito combustível à toa, né, velho? É, quando a gente para aqui, a gente tem que lembrar de pôr no controle de cruzeiro. Chega aqui e já põe no... Aperta o número 3 aqui, ó. Senão, não esquece. Esse ardo é bom, mano. Você tá doido, velho. Que tamanho de trator, galera? Eu sei que eu já falei bastante aqui, mas eu tô amando isso aqui, velho. Aí, tamo quase, tamo quase, galera. Tamo quase finalizando, hein? Mano, tipo assim, se eu pisar tudo aqui, ele pega 27, ou seja, 2 km é mais do que a gente tá andando. Ah, isso daí era estranho, então, mano. Ah, vou acelerar tudo isso aqui. Eu vou pisar fundo aqui, tamo nem aí que regasse tudo sagrado aqui, mano. Não vai ser nossa mesmo, tá ligado? Quando a gente querer comprar, Renan? Quando a gente comprar, a gente dá um jeito, né? É, a gente vai querer pegar um negócio mais novo mesmo, né? Sim, vamos usar esse negócio aqui, vamos pisar mesmo com força. Se tá aqui pra puxar nessa velocidade, nem puxa. Não dá nada, não. É isso aí, velho. Bora fazer o trem render, Renan. Bora fazer render. Bora render porque nem precisa terminar isso aqui logo. É, mano, tem um plantio pra fazer ainda, galera. Se não me engano, a gente vai ter que passar grade também no outro campo, tá, Renan? Não sei o que a gente vai ter que fazer. Você lembra se precisa passar? No campo de batata? Verdade, né? Isso, mano. Não lembro se precisa, mas... Isso, como é batata, eu acredito que sim, né? Depois a gente vê. Depois a gente tem que dar uma olhada, mas apesar que uma gradona dessa aqui não faz nem cosca lá, né? Ah, não. A gente vai rapidinho, mano. É. Mas, galera, então é o seguinte. A gente vai ficando por aqui. Vamos terminar isso aqui, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Nesse caso, deixa aquele likezão aí pra nós. Fica com Deus. Um forte abraço. Fui! Fui!